O amor é puro, o sentimento é a vida que traz Uma chão escondida que vem Tudo é verdade e viva Quem mais se diz que fica agora agita Trazendo pra gente o suor que acredita Verdade e viva Tu faz agora A luz do céu que eu quero ver Deixa virar Eu faço o som que é pra você dançar Mas agora A luz do céu que eu quero ver Deixa virar Eu faço o som que é pra você dançar Olere, olere, olere Vem cá de vizinho, meu Deus Olere, olere, olá, olere, olá Me der um beijo e te amando Assim eu vou vibrar Pra lá e pra cá Vem cá de vizinho Traz a sedução Acende a luz do coração Eu tenho dor da paixão No sonho do Flore é fogo Mil beş do outro Me der um beijo e te amando Olere, 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 olá Poder em rolar Eu sou do canal Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Ao lembrar de novo Por um dia Mas não te foi A recordação vai estar no meu amor A recordação vai estar no meu amor Nessa soma guardarei o olhar O amor Nessa soma guardarei o olhar O momento que fica no ar Eu chego no palco Na minha maninha Na minha letra Quando ela chega Balança e estremece Seu coração Seu sorriso lindo Passeio no meio Quando ela chega Balança e estremece Seu coração Seu sorriso lindo Passeio no meio Ela gosta de me seducir Gente Como é que eu faço? Loirinha Ui, ui Ui, ui Quero ser teu eterno amante Enlouquecido Com seu corpo bem coladinho Quero Quero ser teu eterno amante Enlouquecido Com seu corpo bem coladinho Quero Saco Quero ser teu eterno amante 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 Um, dois, dois Quero ser um eterno amor, não te enlouquecer Com seu corpo, percola, te enlouquecer Vem dançar, vem fazer, vem continuar, vem mexer Vem dançar, vem fazer, vem continuar, vem mexer Na verdade eu quero estar, volado em você Na verdade eu quero estar, volado em você Preso nos meus braços, te amando, respirando amor Naturalmente, só depende, mas se você quiser, não quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Amor, oh, 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 oh Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar eu e você Vem dançar, vem fazer, vem continuar, vem investir Vem dançar, vem fazer, vem continuar, vem investir Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Amor, 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 amor. Só vai dar, só vai dar, só vai dar, só vai dar, seu lindo irmão, sua senhorita. É impossível não desejar, beijar tua boca rogada. Fica impecante, mal sonhar. Não sei o carinho e sua pensão. Me apaixonei, você tem que acreditar, Vou passar o toque do meu coração Te gritar o tam-da 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 Cadê as mulheres superas? Vem! Senhorita Senhorita Nua beleza é infinita Senhorita Senhorita Você é mais que tudo em minha vida Não tem como olhar na gente Senhorita Senhorita Sua perfeição é infinita Senhorita Esquecer essa coisa forneira Desse jeito você Peraí, vou fazer com ela Na lambada Dançando a 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 lambada Com o jeitinho que a vitriz Vejo um dia escorrendo o lugar Que tampa os meus irmãos Dançando a lambada É, 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 é É, 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 é É, 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 é Deixa eu falar uma coisa É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é O rei da fé